Aquele aqui deu errado Aquele aqui deu errado Apaga, apaga Apaguei, apaguei Aquele aqui deu errado Aquele aqui deu errado É, é, muito soco Nossa, não deu pra... Calcou Aquele trabalho foi lutar Ai 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 Vai parar agora Vai parar agora Pode cagar, pode cagar Pode cagar, pode cagar Vai agora eu morro Vai agora eu morro Vai agora eu morro Eita Vai agora De boa Iiihuuu Na boa Ai gente De boa Vai agora 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 Vamo lá Vai agora Vai agora Vai agora Eu não ouviu Vem da frente É, eu decidi que foi, né? É, mas o que foi com a tocha, né? Todos não sabiam furar pra lá embaixo Mas pra nós tava normal, né? Pra nós tava normal, porque a outra máquina tinha passado, né? É, para onde agora? A gente fica de atravessada ali, né? Mas isso nós fizemos, né? É, Ju, terceiro ou segundo? Quer dizer, eu tenho uma emoção Segura, então Foi o que eu falei Olha o outro, olha o outro Olha o buraco, olha aqui Ai! Ai ai! Ai ai! Foi lernen! Foi nós! É, eu posso te encontrar Agora alguém está no problema E ninguém está no problema Você mostrou ou você mostrou? Eu não gostou O que? Eu nunca tinha que fazer isso Aqui eu acho que o ar não passou a máquina Não, 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 não. Eita, tudo bem! Eita! . . . . . . . . . 5 ambições Elas são terra Deve um quadro nela Você sabe que precisa de oxigênio É Olha o que você tá aqui pra essa Essa segunda sua coisa Nela que ela fica Ou terceira que fica Você não entra lá Outra coisa Porque tinha mais barato E aí Olha Vamos Estou desmontando coisas de volta Aquele que tem forte né Tem papelão né Ele tá fazendo um meu chifrezinho Tem que fazer um 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 chifrere Tem que fazer um chifre emfântarei Tem que fazer um chifrere emfântarei Desmulgante Tchau!